Olá, minhas amigas e meus amigos, chegou a feliz hora do nosso encontro nesta quinta-feira. Foi uma boa conversa. Quinta-feira, 13 de novembro. Em 13 de novembro de 1615, os franceses foram expulsos do Maranhão. Deixaram o nome da capital, São Luís, rei Louis, da França. O rei santo, São Luís. Deixaram o nome da capital, até hoje, como marca dos franceses. Em 1891, dia 3 de novembro, o primeiro presidente da república, Marechal Deodoro da Fonseca, fechou o Congresso. Porque o Congresso estava fazendo uma lei de impeachment que permitia afastar a presidente da república. A resposta dele foi fechar o Congresso. E vejam só, tem um outro parecido. Em 1930, como consequência da Revolução de 3 de outubro, No dia 3 de novembro, o chefe da Revolução, Getúlio Vargas, que se insurgiu contra a fraude na eleição daquela época, e tomou posse no governo provisório. O provisório durou 15 anos. E olhem só a ironia. Depois da Revolução de 32, exigindo Constituição, Revolução dos Paulistas, acabou que deu o voto feminino. Saiu a lei do voto feminino. Berta Lutz fez uma grande campanha. Só que as mulheres não votaram. Ninguém votou. Até 1945, até que a tropa da Força Expedicionária Brasileira voltasse da Itália, onde foi combater ditadura, e derrubasse o ditador aqui. Aí teve a eleição. Mas antes disso, uma potiguar de Mossoró, a professora Celina Quimarães Viana, em 1928, tinha conseguido registro e votou. Ali, foi na marra. Bom, só para lembrar, amanhã, aniversário da Associação, ou União dos Escoteiros do Brasil, fundada em 1924. Sempre alerta. E também é dia do oficial R2, ou seja, reserva não remunerada. Aqueles que, de alguma forma, prestam serviço militar e ficam na reserva como oficiais, nos NPOR e nos CPORs. Bom, então é isso. Não esqueça de se inscrever e ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. Vamos ao restante da conversa de hoje. Bom, gente, começou cedo. E não é surpresa para ninguém. Lula, candidato, já havia manifestado que não concordava com o teto de gastos. Que foi uma mudança constitucional, uma reforma da Constituição que resultou no saneamento das verbas públicas. Ainda foi no período Temer. O que de mais importante aconteceu no período do presidente Temer. Teto de gastos. Tanto que hoje, graças à administração de Paulo Guedes, superávit nas contas públicas, equilíbrio das contas públicas, arrecadação subindo, podendo cortar impostos e ainda podendo fazer uma política social. e ainda assim teve equilíbrio, pois hoje, em Brasília, já se reuniram, o pessoal do novo governo se reuniu com parlamentares para furar o teto. Fazer outra mudança na Constituição, acabando com o teto de gastos, em outras palavras. Mas é que tem um sofisma. O sofisma é o seguinte, para despesas inadiáveis. Qual é a despesa que é adiável? É fácil. Primeiro a gente gasta a despesa adiável, em primeiro lugar. Depois sobram as despesas inadiáveis. E aí tem que arrombar o teto de gastos. Não é surpresa. Outra coisa que aconteceu em Brasília hoje foi a realização de um sonho de Geraldo Alckmin de 2006, que ele não conseguiu realizar por causa de Lula. Agora ele vai realizar por causa de Lula. Em 2006, no segundo turno, ele perdeu praticamente por 40 a 60. Na verdade, 39 a 61. Estava no Palácio do Planalto hoje, entrou no Palácio para acertar a transição com o preposto do presidente Bolsonaro, o ministro Ciro Nogueira. E talvez vá morar até já no Palácio do Jaburu, que é o lugar, a residência oficial do vice-presidente, porque o vice-presidente general Morão já ofereceu a residência. Morão foi eleito senador pelo Rio Grande do Sul. Já ofereceu para o casal Alckmin. Então, novidades de hoje, aqui em Brasília, gente, eu não consigo conter a indignação. Eu tenho recebido na internet as pessoas me perguntando se é verdade, com a maior esperança, o coração aberto, de gente mentirosa, gente de maldade, crueldade, inventando histórias para dar esperança para as pessoas e depois vão ter frustração. E histórias escabrosas demonstrando que a pessoa não tem o menor conhecimento de nada, dizendo agora que é a Procuradoria Militar que vai pegar o Moraes porque o Superior Tribunal Militar, o STM... Gente, o STM trata de crimes militares. Não se mete nisso. Eu sei que vocês vão dizer assim, mas o TCU se meteu. Gente, o presidente do TCU prometeu isso, isso é verdade. Prometeu, se for necessário, encher um presídio de manifestantes que vão prender todos. Ele está com síndrome de judiciário, ele não é judiciário. Ele é um auxiliar, um tribunal, chamam de tribunal, devia se chamar de conselho de contas, sei lá. Auxiliar da Legislativa, já mostrei aqui, mas essa é outra questão, já falei disso ontem. Eu vi outra, sujeito dizendo que já apresentamos as provas da fraude em 72 horas, Moraes vai estar preso. Meu Deus! E aí as pessoas dizem, oh, resolveu. Gente, não é por aí. Não é por aí. Tem outra coisa também, o bloqueio, né? Eu estou falando em coisas absurdas. O bloqueio é uma ilegalidade. Eu sei que quando o MST bloqueia, não é movimento social, continua sendo uma ilegalidade. a linha 15 do artigo 5º da Constituição, cláusula pétrea. Ninguém pode mexer, nem o Congresso Nacional. O Supremo já mexeu, mandou prefeitos e governadores mexerem durante a pandemia. Mas está lá escrito, é livre a locomoção em todo o território nacional em tempo de paz. Em tempo de guerra é outra coisa. Estado de guerra. Então não pode limitar estradas. O presidente Bolsonaro falou só um pouquinho quando quebrou o silêncio, mas o principal pedido foi desbloqueio. No dia seguinte, ontem, o ministro da Justiça reiterou o pedido de Bolsonaro. E chegou a noite, Bolsonaro, de roupa, de andar em casa, fez um apelo para desbloquear. parece que só está bloqueio agora em sete estados. Isso prejudica o agro, principalmente, no escoamento à safra, na chegada de ração. Imagina, um aviário que não chega em ração começa a morrer. A produção de carne em geral, suinocultura, principalmente, onde não há pasto. Os supermercados, não se deve imitar aquele que está fora da lei para combater algo fora da lei. Mas, então, voltando, aí vem essas pessoas que estão alimentando a esperança de muita gente, de milhões de brasileiros. Bota lá a foto do general Braga, do general Heleno, e inventa um palavrório que não é deles, fazendo promessas mil. E depois as pessoas ficam frustradas quando descobrem a realidade. Isso é cruel. pode haver serenidade e mostrar a prática, o que fazer com esse imenso patrimônio, esse imenso capital de poder político que foi adquirido nessa última eleição, no dia 2 e no dia 30 de outubro. Eu vi a fala de uma vereadora de São Lourenço, vereadora Marisol. Eu vi a fala do deputado federal reeleito, Dom Luiz Felipe de Olianza e Bragança. Falando nisso, gente, olha o capital que a direita tem. 73% da Câmara dos Deputados, 67% do Senado. Isso pode ensejar mudanças na Constituição desde que não sejam cláusulas pétreas. Mais da metade dos governadores. Vitória em todas as regiões, menos no Nordeste. Gente, esse capital é imenso. É poderosíssimo. Vocês viram nos quatro anos de Bolsonaro que para governar ele precisa do Legislativo. O Legislativo é o primeiro dos poderes. o ministro Marco Aurélio me lembrou. É o primeiro a estar escrito no segundo artigo da Constituição. Os três poderes são Legislativo, Executivo e Judicial. Legislativo é o primeiro. É o que tem o mandato direto do povo para fazer leis, revogar leis, mudar leis, mudar a Constituição que não seja cláusula pétrea, aprovar o orçamento. O presidente precisa de um prego para pregar numa ponte? Tem que ser aprovado lá no Congresso. então mostrar para os deputados e senadores como recomenda o Dom Luiz, Felipe de Olianza e Bragança, a força desse povo que está nas ruas. Não se vendam, não entrem em negociatas, olhem o mensalão e exerçam o poder. poder da maioria. Eu mencionei que Bolsonaro falou ontem, fez o apelo aos motoristas. Vejam só, eu acho que ele cresceu com esse apelo, cresceu mais ainda, em grandeza. Por quê? Porque ele está entregando para Lula, eu já comentei para vocês aí, todos os índices positivos da economia brasileira. aumento do PIB, queda da inflação, aumento da arrecadação, superávit fiscal, superávit nas contas públicas e nas contas externas, obras de infraestrutura funcionando e ministérios estatais sem corrupção, sem partido político mandando. Vai entregar isso de bandeja? E mais, não quis que o país fosse prejudicado por uma parada da economia, com bloqueio das estradas e fez esse apelo para entregar um país funcionando para o seu sucessor. Isso é um gesto de grandeza, é um gesto altruísta, é um gesto de democrata. Isso derruba, esmaga a mentira repetida, como Goebbels, o nazista Goebbels, queria, repita, repita, repita a mentira. Ficaram repetindo, quebraram a cara. Bom, uma, por fim, outro assunto, golpista é quem golpeia a Constituição. O Procuradoria-Geral da República recorreu do não afastamento de Paulo Dantas, governador reeleito de Alagoas. gente, o sujeito foi afastado por desvios lá na Assembleia Legislativa, o próprio pai denuncia o filho e ele foi reeleito. só para a gente pensar a respeito da cabeça do eleitor como é que funciona. E agora a Procuradoria-Geral da República está insistindo no afastamento dele. E, por fim, o ditador da Coreia do Norte está disparando mísseis em direção ao Japão. Hoje de manhã houve até alarme em certas províncias japonesas, porque não se sabia o radar estava mostrando, depois desapareceu, caiu no mar do Japão. Parece que foram três mísseis de alcance intercontinental. E, além de ter disparado esses mísseis, ele disparou também uma saudação ao presidente Lula pela eleição. Eu duvido que o ditador da Coreia fizesse isso se fosse Bolsonaro eleito. De Brasília, Alexandre Garcia. Legenda Adriana Zanotto